Ai o Andor Passou ali justo, justo Ah não, e vou passar lá Eu prefiro para os partidos um braço que estragarem o arroz Deixa passar o Andor Olha, até agora está entregue Se fizerem as asneiras É tanta bufa, não que não queima Não queima, não queima Vocês vejam lá E desapegar o arroz aos grauzinhos Aquela pesada Ah, quem tem ideias, quem tem? Eu Ah, se está entregue Oh, a mesa Oh, Vitor, não deixes à primeira Olha aqui como é que não se queima agora Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, venha ela que será bem-vinda Olha, eu não quero extrovar Ninguém até me vou sentar Uuuu 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 Olha, olha Uuuu 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 Uuuu